O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus produtores e realizadores. Olá amigos, está começando pela TV Votorantim o programa Falando de Cinema. O programa que eu, Nelsinho Toledo, apresento e produzo para todos vocês que são fãs de filmes como eu. E hoje, abrindo o nosso programa, nós vamos falar sobre um filme de super-herói que está em exibição nos cinemas brasileiros. É o filme Shazam, um filme que é baseado em uma famosa história em quadrinhos. Eu até vou contar aí uma historinha para quem é leigo em termos de histórias em quadrinhos. Nos Estados Unidos, as duas principais editoras de quadrinhos sobre super-heróis são a Marvel e a DC Comics. No caso aí, o Shazam é um personagem oriundo das histórias em quadrinhos da DC Comics. Também fazem parte aí da DC Comics os super-heróis Superman, Batman, A Mulher Maravilha, Aquaman. Muito bem. Shazam conta a história de um adolescente chamado Big Batson. E ele recebe de um velho mago o poder de se transformar em um super-herói adulto, o Shazam. Vamos acompanhar o trailer, então, de Shazam, super-produção que está em exibição nos nossos cinemas. Big Batson, escolho você como campeão. Diga meu nome para os poderes fluírem por você. Shazam. Tá brincando? Diga! Calma! Diga meu nome. Noideira, né? Quais são os seus super-poderes? Super-poderes? Eu nem sei fazer xixi com essa roupa. E esse vídeo é a prova de autenticidade. Super-força! Você manipula a eletricidade? Hyper-velocidade? Eu queria a sua melhor cerveja, por favor. O nome dele? É a Capitão Dedo Faísca. Não é, não. Esse não é o meu nome. Escolhido. Você é super-filão, não é? Você fez literalmente o oposto do que um super-herói devia fazer. Você é ele. Você é o herói. De nada, vou evitar um assalto. Eu sou o Batman. Pega ele, Batman! Quantos anos? Quase 15 anos. Cara, você viu isso? Vi. Ele atrocutou um ônibus e quase matou as pessoas. E depois eu peguei. Salta sobre prédios altos com um simples pulo. Foi mal, foi mal, foi mal, gente. Foi sem querer. Como vocês puderam notar, Shazam é um filme de super-herói muito bem-humorado. E o astro do filme, o intérprete de Shazam, é o ator Zachary Levi, que esteve no Brasil há poucos dias para o lançamento do filme. Ele veio divulgar o lançamento do filme nos cinemas. E fazendo parte aí da sua visita, ele esteve presente, por exemplo, no programa De Noite, do Danilo Gentili, onde ele deu aí uma entrevista muito hilariante. Vocês podem conferir a entrevista com o Zachary Levi no canal aí do programa De Noite, a entrevista que ele concedeu a Danilo Gentili. E eu vou contar um pouco da história aí desse super-herói, o Shazam. Quando o Shazam surgiu nos quadrinhos, ele não tinha esse nome. O seu nome inicial era Capitão Marvel, né? Esse nome foi usado até a década de 1940. Mas por causa de não ter registrado os direitos autorais sobre esse nome, a DC Comics teve que mudar o nome do personagem de Capitão Marvel para Shazam. Mas em 1941, a Republic Pictures realizou um seriado com 12 capítulos sobre o Capitão Marvel. É o seriado As Aventuras do Capitão Marvel. Um seriado aí com 12 capítulos que foi estrelado pelo ator Tom Tyler. Este DVD foi lançado aqui no Brasil. Nós vamos acompanhar agora o trailer do seriado de 1941, As Aventuras do Capitão Marvel. As Aventuras do Capitão Marvel. A mais para o busyão! Com a força das l bumpas, isso pode ser solto roxig amo. Até mesmo Capitão Marvel severa. O que é isso? Shazam! Meus amigos, no seriado de 1941, As Aventuras do Capitão Marvel, o vilão era o Scorpion. Já no filme que está atualmente em exibição nos cinemas Shazam, o vilão é o Dr. Silvana. E eu vou contar um pouco da história dos seriados no cinema. O seriado é um gênero cinematográfico que não mais existe. O seriado nasceu na década de 1910 e durou até a década de 1950. E por que o seriado findou na década de 1950? Por causa da concorrência da televisão. Antes da televisão, as pessoas iam aos cinemas pelo menos uma vez por semana. E antes do filme principal, era exibido um capítulo de um seriado. Um seriado era um filme dividido em capítulos. Usualmente, os seriados tiveram 12 ou 15 capítulos, com algumas exceções. Cada capítulo tinha aproximadamente 15 minutos de duração. As Aventuras do Capitão Marvel, de 1941, teve 12 capítulos. E cada capítulo de um seriado terminava com uma situação extrema. O mocinho ou a mocinha sempre terminavam o capítulo em uma situação onde eles corriam um risco de morte. Do qual, teoricamente, seria impossível eles escaparem. Esse era um convite para que o espectador voltasse na semana seguinte ao cinema. E no início do próximo capítulo, como que, por milagre, o mocinho ou a mocinha conseguiam escapar com vida da situação de perigo de morte ao qual foram expostos aí no capítulo anterior. Agora, homenageando aí os grandes seriados do cinema, nós vamos exibir um vídeo muito legal. Como eu disse, os seriados nasceram na época do cinema mudo, na década de 1910, e duraram até a década de 1950. A maior parte dos seriados foi produzida durante a Idade de Ouro do cinema. E o principal estúdio produtor de seriados não foi um dos grandes estúdios, não. Foi a Republic Pictures. Vamos, então, ver um vídeo agora homenageando todos os seriados do cinema. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí 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 Meus amigos As mulheres As mulheres Sempre tiveram espaço Dentro dos Seriados Do cinema Entre as Principais Personagens Aí dos Seriados Nós destacamos A Nioca Que foi Interpretada Por Kaye Aldridge E a Mulher Tigre Que foi Interpretada Por Linda Sterling Nós Pudemos Vê-las Agora Nesse vídeo que acabou de ser exibido. E vários aí super-heróis também foram aí tema dos seriados, como vocês puderam ver, como por exemplo o Batman e o Superman, que são personagens oriundos dos quadrinhos da DC Comics. Aqui no Brasil já foram lançados em DVD aproximadamente 60 seriados do cinema. E a distribuidora que mais lançou títulos em nosso país é a distribuidora Classic Line. Eu trouxe para mostrar para vocês aqui, por exemplo, o seriado Batman de 1943, da Classic Line, e Batman e Robin de 1949. Também um lançamento da distribuidora Classic Line. Então, meus amigos, mais uma vez, confiram nos cinemas Shazam, filme baseado nos quadrinhos da DC Comics. E outro aí personagem oriundo dos quadrinhos da DC Comics, que brilhou nas telas do cinema no final do ano passado, foi o Aquaman. E agora em abril, acabou de ser lançado em DVD, Blu-ray e Blu-ray 3D aqui no Brasil, o filme Aquaman. Eu estou aqui com a belíssima edição que reúne o Blu-ray 3D e o Blu-ray tradicional do filme Aquaman. Uma edição em dois discos. Uma belíssima edição do filme. E agora vamos continuar falando aí sobre super-heróis. Na semana passada foi divulgado o terceiro filme de um dos mais aguardados filmes do ano, o filme Vingadores Ultimato, que chegará às salas dos cinemas no próximo dia 25 de abril. No primeiro e no segundo trailer, o Tony Stark e o Homem de Ferro aparecia a deriva no espaço, quase sem ar, quase morrendo. Mas no terceiro trailer, nós podemos vê-lo já são e salvo na Terra. Como ele se safou daquela nave onde ele estava, nós só saberemos assistindo ao filme. E o vilão Thanos também aparece nesse trailer, usando uma armadura para combater alguns dos Vingadores. Vamos então acompanhar o terceiro trailer divulgado de Vingadores Ultimato. E não é sobre o quanto perdemos, é sobre o quanto perdemos. E sobre o quanto perdemos. Nós somos os Vingadores. Nós temos que terminar isso. Você acredita em mim? Eu acredito. Você não poderia viver com a sua própria perfeição. Onde isso te trouxe? De volta para mim. Portanto, meus amigos, no próximo dia 25 de abril, finalmente irá estrear nos cinemas Vingadores Ultimato. E eu gostaria de lembrá-los que eu criei para vocês no YouTube um canal dedicado ao cinema. Conheçam e se inscrevam no YouTube no canal de Nelson Toledo Filho, Nelsinho Toledo. Filho. No meu canal, vocês encontrarão edições anteriores do programa falando de cinema, versões resumidas de filmes em Super 8, cenas de filmes raros e muito mais. Então, conheçam e se inscrevam no YouTube no canal de Nelson Toledo Filho. Agora eu vou falar sobre um filme que já existe aqui no Brasil em DVD e Blu-ray. Um filme catástrofe. E a grande novidade aí desse filme, que foi o primeiro filme catástrofe do cinema norueguês. É um filme de 2015. É o filme A Onda. Eu estou aqui com o Blu-ray, que foi lançado pela distribuidora Califórnia desse filme. Em A Onda, um geólogo descobre que um acidente num rochedo irá causar um tsunami que varrerá uma pequena cidade da Noruega. Então, ele tenta prevenir a todos e salvar sua família. Vamos acompanhar o trailer emocionante do filme catástrofe A Onda. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Timo, Timo. Meus amigos, o filme norueguês A Onda é de 2015. E agora em 2018, esse filme ganhou uma continuação, estrelada pelos mesmos astros principais do filme A Onda. Nessa continuação que se chama O Terremoto, então os personagens centrais de A Onda agora estão morando aí na cidade de Oslo, que acaba sendo vítima de um terrível terremoto. Vamos acompanhar o trailer do filme O Terremoto. O Terremoto, o Tecnologista Christian Echior. Do you miss, Mom? Sometimes. Maybe things will start to get better now. I understand why you left me. I wasn't the one who left, that was you. There are two dead after an incident in the Oslo Fjord Tunnel. Don't you see what's happening here? I realize it isn't easy for you. You were in the middle of a disaster, but that doesn't mean they're everywhere. We miss you. Can't you at least try to be a father? Oslo has experienced this before. And now it's happening again. Say it isn't as powerful as in 1904. Say it's a six. An eight. It doesn't matter what you say. This isn't twice as powerful. It's a million times more powerful. Keep an eye on Julia! Julia! Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e eu quero encerrá-lo mandando um abração para todos os nossos fãs. Um abração para os nossos fãs de Votorantim, Sorocaba, Itu, Porto Feliz, Catanduva, Peruíbe e também para os fãs que nos acompanham por outras TVs comunitárias filiadas à SESP. Na semana que vem, eu estarei de volta aqui pela TV Votorantim, como sempre, falando sobre os filmes do presente e os filmes do passado. Até lá e muito obrigado pela audiência. Votorantim, Sorocaba, Rio de Janeiro, 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 Rio de Janeiro Obrigado.